Vim na sala da memória Sem parede, sem concreto Centenas de objetos Chamando minha atenção Já tiveram serventia No tempo que é passado Perdendo a utilidade Viraram decoração Vi um latão de cinquenta Ainda bem conservado Na alça um balde amassado E uma régua dividida Também vi a lamparina E o velho guarda-comida Tinha um rádio valvulado E uma chaleira preta Um arreio de cabeça Com estrigo de argolão Uma cebo, uma vitrola Tinha torrador de bola E um velho ferro a carvão E um almofares de bronze E também um colchão de balha Afiador e navalha Um cabrês de um brilhão Uma patrona de couro E um embornal de mim Uma candeia de azeite Ao lado de um lampião E uma cama patente E também uma moenda Um balaio de taquara Que pegava duas mãos Um tacho de puro pobre Uma vara de ferrão Uma enxada, duas caras Também um velho, um podão Espingarda de dois canos Ao lado de um três-oitão Uma moringa, uma foice Um cantinho de boi, de coice Um chumaça e um bocão E uma bingadiz que aqui estava Sobre o baú Uma esteira de bambu Rebolho e um corpião E canga de cabeçalho E um arado tombador Um canice e um tamoeiro Amarrado num camão Uma chibã com macete E uma cuia de coité Também um bar de pideiras E um moinho de café Uma cabaça curtida Com alça feita e cipó Um velho formão de goiva Arco de rua e chó Um trato de boca larga Barraxa de enganador Um chapéu já desabado Do tanto que foi sugado Guarda as marcas do suor E uma escora de alpaca Um travesseiro de paina Também um bar de bolandas E um rabo de tatu Rebengue de três argolas Cabeçada bem trançada Peleiro, capo e baldrana Um laço de coro Veio um morredor de carne E uma caneta tinteira E uma caneta tinteira Também vi um carretel E um tiar de madeira Um fiador de gredal O chunilho de algodão Um caldeirão esmaltado Um monjole e um vilão Lá dentro de uma cabaça Vi a abelha jataí Vi um cutiando sovado E um velho coxo escavado No cerne de um tamborim Essas coisas e muito mais Estão vivas na memória São retalhos do passado Pedaços da minha história O chunilho de algodão